Salve, rapaziada! Boa semana aí pra todos vocês. Ele mesmo, Hélio dos Anjos, que já treinou o Náutico, já treinou o Esporte, já treinou o Goiás, é um técnico bem conhecido aí no futebol brasileiro. Falou sobre todas as circunstâncias, todas as confusões e transorganizadas. Falou também sobre aquela nota da Polícia Militar que não deveria ter torcedor entre Esporte e Ceará na Arena Pernambuco, mas depois foi corrigida ali pela SDS, aí depois o STJD confirmou, cravou que sim, vai ter torcedor, vai ter o público, portões abertos pro jogo entre Esporte e Ceará na Arena Pernambuco. Hélio dos Anjos falou sobre tudo isso aí e aí a gente vai dar destaque rapidamente sobre o Repá, Remy Paissandu rolou a final do Campeonato Paraense e o Paissandu saiu na frente aí do Platar. Simbora, rapaziada. Pra mim isso é um problema cultural, é questão de educação e é questão do Ministério Público não querer assumir essa bronca, tá entendendo? Esse é um problema, vai lá ver se o governo assumiu a bronca lá do Esporte, tá prendendo os caras, tá prendendo os caras, mas na semana passada já tava definido que não ia ter jogo do Esporte Ceará, porque a polícia achava que não tem condições de dar segurança, dar segurança pro carnaval, dar segurança pra festas grandiosas, né? Então é uma questão cultural e é uma questão de uma imposição maior do Ministério Público, uma imposição maior. Você cobrar, cobrar dos clubes também, você entende? Você ter a organização de saber quem tá dentro do estádio, enquanto nós não fizermos isso, também dificulta pra você penalizar, né? O clima do jogo muitas vezes leva a isso, leva. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu falo pro meu jogador, não expõe ideias na rede social, porque tudo isso inflama. Sobre a questão do clima do jogo, pra variar, teve confusão aí no repá. O clima esquentou entre os jogadores na final do Clássico, após Leandro Villela dar um carrinho em Raimar, o árbitro deixou o jogo seguir e aí começou, meu velho, a loucura, as confusões lá no estádio lá do Mangueirão. Entre os atletas na beira do gramado, após um tempo com o jogo parado e a confusão acontecendo, o juiz decidiu ir ver o lance no VAR e expulsou o Leandro Villela. Detalhe que no jogo, em si, aconteceu três expulsões, tá? E toda essa confusão que a gente tá vendo aí, só numa foto, só num print, né? Mas teve o jogador do Remo expulso, dois inclusive, três na real, expulso, dois do Remo e um do Paysandu expulso aí durante a partida, tá? Se embora continuar o que disse ali dos anjos. E de fato ali até os jogadores protagonizando cenas violentas no gramado, né? Um tretando com o outro, isso inflama um pouco mais o torcedor também nas arquibancadas, né? Se embora. Tudo isso inflama. Só que pra mim é um problema cultural, não um problema do Pará. Eu, particularmente, acho até muito fofo. E se tratando de Pará, porque nós fazemos jogo aqui de duas torcidas, problema zero. Se a gente for ver. Qualquer estado aí, hoje, Vila Nova e Atlético Goianiense, oito mil pessoas se foi. Você tá entendendo? Uma torcida única. Goiás e Vila, torcida única. Tá entendendo? Aqui, com cinquenta mil pessoas, a gente ainda tem um controle. É uma pena. Eu fico louco com um negócio desse, porque uma pessoa sai de casa pra assistir um jogo. Daqui a pouco, ele não tem nada a ver com a confusão e acontece. É uma pena. Na semana, uns dias atrás, matou um do Remo, matou um do Paysandu e assim vai. Agora, sim. Sim, aconteceu isso, tá? Entela aí pra vocês. Não vou ler toda a matéria, mas em Belém, um integrante da torcida organizada do Remo, infelizmente, após o clássico contra o Paysandu. Em Aracaju, um torcedor ficou ferido depois de briga e está com estado grave. Torcedores foram flagrados brigando nas ruas e também em ônibus. Isso não é um problema só do Pará, não é um problema só de Pernambuco, não é um problema só da Bahia, não é um problema só de três, quatro estados. É um problema geral do Brasil inteiro, infelizmente. E torcida única não é solução pra nada, tá? Se o Ministério Público não tomar as rédeas, você entende? Junto com todos nós. Nós, profissionais, os clubes, imprensa. Todo mundo tem que dar uma contribuição pra gente tirar isso. Só que eu vou falar uma coisa, eu acho que vai levar tempo pra acontecer uma organização maior. Vai levar tempo, né? Na Inglaterra, eles conseguiram. Bélgica, conseguiram. Itália, conseguiram. Só que aqui, eu acho que, infelizmente, vai ser essa loucura por muito tempo, porque é questão de educação, né? É aquilo que eu falo. O Brasil tem uma coisa. Ninguém pode perder um jogo. Um time de futebol não pode perder um jogo. Você não pode sair na rua. Você não pode ter uma vida normal. Agora mesmo, eu estava vendo um jogador brasileiro, o Jorginho, que joga pra caramba, que está no Arsenal. Olha, eu pensei em voltar pro Brasil. Porra, velho. Mas eu sou... Ele é de Ibituba, uma cidade perto de Florianópolis. Porra, eu não vou conseguir viver na minha cidade. Eu não vou conseguir bater um papo com meus amigos. Eu vou ficar aqui na Inglaterra, quietinho, quietinho. Quando esses jogadores brasileiros que resolvem voltar aqui pro Brasil, eu falo, os caras são muito loucos. Fica jogando lá. Isso aqui, infelizmente, não pode... Profissional de futebol não pode perder um jogo. Porque aí ele é bandido, ele é ladrão, ele não corre, ele... Fazer o que? Isso aqui no Brasil, infelizmente, acontece demais mesmo, tá? Jogadores lá no Japão, na Inglaterra, na Europa, na América do Norte, tem muito mais paz em relação a todo o ambiente externo, não só do jogo em si, mas também quando vai ao shopping, quando vai no supermercado. O cara lá não é cobrado. Ó, meu irmão, por que tu não fez o gol? Tu tá vendida pra casa de apostas e a pressão já é grande. No supermercado, no shopping, a torcida não tá nem aí. Aqui no Brasil, de fato, a torcida, ela clama por um resultado. Até pra aliviar os seus estresses. Muitos vão pros estádios querendo desafogar as mágoas, aliviar o estresse de toda semana, quer desabafar tudo no futebol. E se o teu time perde, joga mal, fulaninho perde o gol, perde o clássico, perde o título, o cara já tá perdido a vida por causa de toda semana que ele passou, ele vai descontar raiva ainda maior nos jogadores. Aqui no Brasil, tem esse problema. É um pouco de cultura também, né? E sobre esse caso que a L dos Anjos falou, de Bélgica, conseguiu sarar, curar isso aí, essa questão de briga de organizados e tal. Na Inglaterra também, Holanda e tal, que ele situou alguns países. E ele falou que vai demorar muito pra isso aqui ser sanado no Brasil. Eu concordo, talvez 40 anos, 50, 60, talvez nunca. A aspas curar, vamos dizer assim, sanar, acabar, abolir as confusões de organizadas, de briga entre torcida, eu acho que não vai acabar nunca, porque é um problema da sociedade, né? A sociedade vai ao Estado. E o Brasil é um país com dimensões continentais, todo mundo já sabe disso. E naturalmente, irmão, um país tão grande como o nosso, conseguir tratar, curar, vamos dizer assim, esse problema, essa doença de briga de organizadas, eu acho impossível. Assim, dá pra você minimizar bastante, minimizar os atos de violência, de confusão. Mas curar é difícil, irmão. E nada, tipo, como é que você vai conseguir combater outros preconceitos que existem aí na Europa também? É difícil você curar isso. Ah, vou conseguir abolir isso. É quase que impossível. Você consegue minimizar ao máximo. Você consegue, ó, minimizei 80%, 90%. Mas acabar com isso é quase que impossível. Na minha visão, é impossível, tá? Mas dá pra ver a minimização ali, vamos dizer assim, se continuar a punir o CPF. Ó, aconteceu confusão de fulaninho da organizada X com a organizada Y. Pega, prende. Prisão. Aí tem que ver, né? Código, justiça, isso aí não vai entrar muito no meu mérito de conhecimento, não, tá? Mas o que acontece normalmente, meu pai é advogado, e ele, pô, como advogado, criminalista, ele sabe, conhece muito bem, ele até fala pra mim. Já aconteceu vários casos de o cara chegar lá, faz um tecionário de delegacia, pá, depoimento, saiu, liberado. Na maioria das vezes é isso que acontece. O cara é liberado rapidamente, então prendem e soltam ele com dias. Então é muito fácil assim, pra os criminosos, infelizmente. E aí, paciência, né? Mas Jélio dos Anjos falou tudo aí sobre toda essa situação. Sobre o clássico, rapidamente, só pra passar a informação aí pra vocês, pra quem está acompanhando e mora lá no Pará. E pra quem quer ter um conhecimento rápido aí sobre o jogo, o Paissandu levou a vantagem aí no primeiro jogo, foi mando de campo do Remo, mas o Paissandu venceu 2x0 no primeiro jogo da final do Campeonato Bahraense. Os gols marcados por Jean Dia e ex-ligacia, ex-ligacia, jogador venezuelano, que é um baixinho, ele pegou o rebote ali na finalização, o goleiro toca na bola, a bola tá quase entrando já na barra, e ex-ligacia só faz empurrar pra fazer o 2x0 pro Paissandu. E teve também toda essa confusão, tá? Rapaziada, tem outro vídeo que é sobre o Clássico Rei. Só que esse do Clássico Rei, vamos deixar pra um próximo vídeo, dizendo que vai ficar muito longo, tá? Abraço pra todo mundo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, tamo junto, valeu gente!